Música 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 Vem o que Beto? Vem o que? A mojada Beto Parida é parida? o que acontece? o que acontece? o que acontece? o que acontece? essa gordura é tu é Beto? oi o que acontece Magona? oi Beto, quanto é a Magona grana? a granona? 3,300 3,300 essa magra ali beleza pessoal? vem mais descendo ai oi 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 Boa tarde pessoal, aqui é o GNS Ferreira falando, estou aqui em mais um desembarque na cidade de Itabila, amanhã é a feira. Boa tarde pessoal, vamos botar logo. Ei Beto, vamos botar logo Ei, 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 ei Ei, ei, ei Olha a galera aqui E ela devia ter brinca a sozeira Dois e quinhent vê dela Vamos O Gado de Doca vem descendo ai Vocês são obrigados a sumir com o foca Quanto não tem, dá obrigado O Gado de Doca vem descendo ai O que você acha? 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 Ele disse que é 2.500 O rapaz ali deu 2.200 Ele disse que não O que você acha? 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 Vai!! Vai!! Vai, 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 vai! Ah, porra! Bora, bora, bora! Foi o mais barato da fila! Foi porra, os dois riquinhos! Aí, pessoal! A vaca é brava, olha! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Vai, bora! Eu marie! É, é! Sai! E aí, o que é? Sempre que eu sei E aí, Maiane? Olá! E aí, Maiane? E aí, Maiane? E aí, cara? E aí, Maiane? Ei! Seu peça, o peixe. É! E aí, Maiane? Tá vendo? É. É. É! É. A bezerra que está acompanhando a Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa. A bezerra que está acompanhando a Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa. A bezerra que está acompanhando a Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa. A bezerra que está acompanhando a Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa. A bezerra que está acompanhando a Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa, Zé Casa. A bezerra que está acompanhando a Zé Casa, Zé Casa. Vamos lá pessoal, vamos lá que tem muitos escurrais ainda para filmar, beleza? Opa, estou bem. Já foi vendida, né? Já foi vendida, né? Não, não, está para vender. Ah, sei, sei. Vai botar hoje ainda ou bota depois? Vou botar hoje. Aí pessoal, estou em mais um curral aqui, ó. Começa aqui, ó. Beleza pessoal? Olha aí, ó. E aí, ó. Aí é no curral do nosso amigo Zé do Brejim e Saulo Imaculado. Beleza, eu posso deixar o teu número? 83-9-816-2-15-97. Certo. Esse é o do Zap, pode dar um pouco. Beleza. Obrigado pela atenção que você tem no meu palco. Ok. Tamo junto. Valeu. É isso aí pessoal. Vamos que vamos. Olha aí, ó. Olha aí pessoal. Cinco fêmeas e o resto macho, né? Vamos lá. Pessoal, avisando aqui que é vídeo desembarque, não é vídeo de pesquisa de preço, ok? Farei isso amanhã. Uma, uma outra aqui, ó. Três. Passa pra cima, pessoal. É branca as fêmeas, né? São mais cinco fêmeas. Olha aí pessoal. Um bóixinho, mas eu tenho que saber. É isso aí pessoal. Só o bóixinho que eu tenho que ligar. É mais um bóixinho que eu tenho que saber. É isso aí pessoal. Um bóixinho não, né? É o Bóixinho que eu tenho que saber. Nil, fala seu número. 9952 6600. Beleza. Vai pessoal. É isso aí pessoal, vamos que vamos. Valeu, Dinho, obrigado. Tchau, tchau